O efeito da gravidade é muito cruel, fazendo com que tudo seja levado para baixo. E as mulheres também sofrem muito com isso, porque com o passar do tempo, os ligamentos de Cooper que sustentam os seios e também a pele vai ficando mais flácida, fazendo com que os peitos comecem a cair. Procurando uma alternativa milagrosa ou barata para levantar os peitos, as mulheres entram na internet e procuram exercícios para melhorar ou para subir os seios. Agora, será que isso mesmo funciona? Eu entrei lá e pesquisei vários exercícios e na maior parte dos blogs eles sugerem exercícios de flexão de braço, exercícios para fortalecer o peitoral. Existem sim exercícios que melhoram a aparência, a postura e também a posição dos seios, porém não são os exercícios para peitorais que vão resolver o seu problema. Porque a musculatura peitoral, ela fica atrás de toda a camada de gordura e também das glândulas mamárias. Ela não fica por cima, então não adianta você fortalecer essa musculatura, que ela não vai trazer a pele de volta e muito menos os ligamentos de Cooper que estão flácidos e fracos. Os melhores exercícios para melhorar a aparência dos peitos são relacionados à postura. A gente acaba ficando muito tempo no celular ou muito tempo no computador, muito tempo sentado, muito tempo com os braços cruzados, projetando os ombros para frente, fazendo com que a nossa postura fique direcionada para frente, a coluna curvada e os ombros curvados para frente. Dessa forma, a pele fica cada vez mais flácida aqui na frente e os peitos caem cada vez mais. Portanto, a gente tem que fazer exercício para melhorar a postura. Além de melhorar a estética, tendo uma boa postura, você também vai ter menos dores nas costas e também ser muito mais atraente. Porque pessoas com boa postura são mais atraentes porque parecem pessoas mais saudáveis, pessoas mais alegres, pessoas mais confiantes. Pessoas com os ombros para frente parecem mais tristes, mais deprimidas, fazendo com que não seja tão atraente assim. Se você quer melhorar a sua postura e também levantar um pouquinho os seios, preste muita atenção. Primeiro, a gente tem que mudar a postura do dia a dia. Então, se você ficar com o braço cruzado, seus ombros vão ficar para frente. Se você segurar as mãos atrás dessa maneira, você também vai ficar com o ombro para frente. Então, uma solução, fazendo tentativa e erro que eu encontrei, é entrelaçar os dedos atrás do quadril e descer as mãos o máximo possível, lá perto dos glúteos, fazendo com que o seu peito se abra. Dessa maneira, você começa a se acostumar a ter uma boa postura. Você pode usar essa posição em qualquer momento do seu dia. Às vezes, quando você está assistindo uma palestra, está em pé, ou em qualquer outra situação. Você abre o peito e fica assim. Ótimo! O tempo que for necessário. Um outro exercício muito bom é alongar o peitoral. Então, você vai segurar em qualquer objeto, pode ser em uma porta, e alongar. Alonga um lado, uns 30 segundos. Alonga o outro lado, mais uns 30 segundos. Você pode fazer isso várias vezes por semana, inclusive todos os dias. E eu vou dar mais um exemplo de um exercício para fortalecer a musculatura das costas e puxar o ombro para trás. Seriam os exercícios isométricos. Você pode parar nessa posição e puxar os cotovelos para trás. Assim mesmo. Segura, segura. 30, 40 segundos até queimar a musculatura lá das costas. Pode fazer com os braços abertos, com os braços levantados. E segure, segure, segure até queimar. Faça isso três vezes, com um intervalo de 30 a 40 segundos. Isso vai ajudar a fortalecer a musculatura das costas. Lembre-se, se você quer levantar um pouco o seu peito, melhora a postura. Não adianta ficar fazendo exercícios de flexão de braço. Óbvio que esses exercícios são muito bons para a saúde, mas eles não vão levantar os seus seios. Espero que tenha gostado desse vídeo. Assine o canal e clique lá no sininho para receber as notificações. Pois todas as semanas eu posto vídeos sobre emagrecimento e condicionamento físico. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.